Boa tarde, senhora presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhoras e senhoras. Hoje é a minha primeira fala, depois do recesso, e coincidiu de cair no dia em que estamos comemorando, eu não sei se é o termo, mas o dia que marca um ano para o início das Olimpíadas de 2016, aqui na cidade do Rio de Janeiro. Desde de manhã, estamos sendo bombardeados pela mídia, com a propaganda ufanista, de que estão chegando dias maravilhosos para a cidade do Rio de Janeiro, uma Olimpíada será inesquecível, que deixará um grande legado para o povo do Rio de Janeiro. Bom, eu odeio ser daqueles que estragam a festa, mas está difícil de encontrar motivos para comemorar a chegada das Olimpíadas na cidade do Rio de Janeiro. O tão alegado, legado das Olimpíadas parece que vai ficar restrito ao Debrecht, Andrade Gutierrez, a Carvalho Roskine e outros sócios do poder, financiadores de campanhas eleitorais e beneficiados pelas obras. Eu fiquei imaginando, eu cheguei a colocar no meu Facebook, hoje de manhã, uma mensagem falando sobre medidas que eu gostaria que o prefeito Eduardo Paes aproveitasse, né, que falta um ano para as Olimpíadas. Ele poderia fazer determinados anúncios, por exemplo, anunciar que vai desistir de remover a Vila Autódromo, que reconhece que para os Jogos Olímpicos a Vila Autódromo não representa nenhum impedimento. A Prefeitura podia reconhecer a parceria feita entre as universidades públicas do Rio de Janeiro e a Associação de Moradores da Vila Autódromo, que fizeram um plano que dava condições de resolver todos os alegados problemas causados pela Vila Autódromo, a um custo de 15 milhões de reais. A Prefeitura preferiu gastar mais de 250 milhões de reais para contrariar os moradores da Vila Autódromo. Nós temos um projeto de lei tramitando aqui nessa casa, poderia ter sido abraçado pelo prefeito Eduardo Paes, e hoje ele poderia estar anunciando a construção de dezenas de milhares de unidades residenciais para a população de baixa renda na zona portuária do Rio de Janeiro. O prefeito Eduardo Paes poderia estar anunciando no dia de hoje o rompimento com, parece que um sagrado acordo entre o executivo dessa cidade e a CETRANSPOR, anunciando que os BRTs não serão mais transporte rodoviário e que a ideia dos VLTs iria também para os BRTs, retirando essas empresas de ônibus que há décadas prestam péssimo serviço para a população do Rio de Janeiro por um sistema moderno de transporte sob trilhos, que é a verdadeira solução para o problema da mobilidade urbana do Rio de Janeiro. O prefeito Eduardo Paes poderia estar anunciando a tarifa zero para os BRTs, rompendo com a lógica de que o transporte, um direito básico do cidadão, fique servindo aos interesses econômicos de meia dúzia de empresários que controlam o sistema na cidade. Hoje, o prefeito Eduardo Paes poderia estar anunciando um programa para envolver os trabalhadores ambulantes da nossa cidade com os Jogos Olímpicos. Por que não aproveitar os Jogos Olímpicos para melhorar a renda daqueles que estão hoje no desemprego ou que vivem no subemprego na nossa cidade? Cerca de metade da população economicamente ativa. Mas, infelizmente, assim como foi a Copa do Mundo, o legado olímpico não é o legado social, não é o legado que vise a diminuir as igualdades sociais crônicas que atingem a nossa sociedade. O legado é o legado para os sócios do poder. Hoje, eu acho que era obrigação da mídia do Rio de Janeiro estar questionando o prefeito Eduardo Paes sobre por que ele vem impedindo a fiscalização das obras do Parque Olímpico por parte de vereadores e deputados estaduais da nossa cidade e do Estado, evidente. As leis garantem. A lei orgânica do município do Rio de Janeiro diz que o vereador terá livre acesso às repartições públicas municipais e áreas sob jurisdição municipal onde julgar que exista o interesse público. Nós temos que oficiar a Prefeitura, tem que ser marcada a visita com 24 horas, com prazo de 24 horas. Nós fizemos, agora durante o recesso, duas tentativas de fiscalizar as obras do Parque Olímpico. Uma no dia 3 de julho, a outra no dia 16 de julho. Aos ofícios que nós enviamos solicitando a diligência no dia 3 de julho, foi nos respondido que nós não poderíamos visitar o Parque Olímpico naquele dia, porque era o dia da cerimônia da tocha olímpica. Só que a cerimônia era em Brasília, não era no Parque Olímpico, não tinha nenhuma relação entre o que estava acontecendo em Brasília e a nossa vontade de fazer a diligência no dia 3 de julho. A nossa solicitação para fazer a diligência no dia 16 de julho não foi nem respondida pela Prefeitura. Eles nem se indignaram a responder aos vereadores e aos deputados estaduais que solicitaram fazer a diligência. Isso representa crime de responsabilidade do prefeito da cidade. A lei é clara, constitui crime de responsabilidade se dá autoridade à infração política administrativa do servidor, à sonegação de formações ou cerceamento. Isso está na Lei Municipal 1692. O prefeito Eduardo Paes toda hora abre o Parque Olímpico para ser visitado por autoridades, para ser visitado pela imprensa, quando ele tem certeza que perguntas inconvenientes não serão feitas. Mas eu quero saber o que o prefeito Eduardo Paes quer esconder dos vereadores e dos deputados estaduais que querem visitar as obras do Parque Olímpico. Quer esconder o quê? A degradação ambiental, a devastação ambiental que está sendo feita, as margens da lagoa, os entulhos sendo jogados na lagoa, as árvores sendo removidas, a vegetação sendo removida. Querem evitar que a gente possa mostrar que é o contrário do que vem sendo dito, que ali está sendo preservado o meio ambiente, quando o meio ambiente está sendo destruído. Ou querem impedir que a gente constate os prejuízos à comunidade da Vila Autódromo, prejuízos totalmente desnecessários, feito apenas para garantir a valorização da área do Parque Olímpico que vai ser entregue à especulação imobiliária depois das Olimpíadas. Falta um ano para as Olimpíadas e o poder público tem inúmeras respostas a dar à sociedade e a imprensa carioca também precisa explicar por que não faz as perguntas certas.